Eu sou o Milton Leite e trago aqui pra vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro, cabelos ao vento, Betinho. Pois é Milton, você lembra daquele comercial antigo? A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Vamos pro jogo, Milton. Alô meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje sem dúvida teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Vamos ver agora qual será a escalação dos times. O que é isso? É dado o apito inicial, o jogo começa. Rafael Marques. Está tudo fechado por ali, tem que jogar pelas pontas. Gabriel. Que bolaça! Zé Roberto. Tudo! Rafael Marques. Bela jogada pelo alto agora. Bela jogada pelo alto agora. Um lançamento cumprido do lado do campo. Jean. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos empolgados. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Checou na hora certa. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Jogaram a bola ali na direção na área do adversário. Rafael Marques. Rafael Marques faz um longo lançamento. Agora é com o Zé Roberto. Tudo! Tudo! Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Chegou pra isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Para. Gabriel. Canteiros. Dudu. Colocou a bola na frente. Ele. Fim do primeiro tempo. Jogou. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. Aqui ainda não há gols. Começa o segundo tempo. Palmeiras. Pode ficar contente com o futebol demonstrado. Mas ainda não conseguiu a diferença, a vantagem no placar. E você sabe. Se até os trinta do segundo tempo a coisa não virar, aí a torcida se vira. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Começou bem o segundo tempo lá na frente e pra cima do adversário. Negleton tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Fez o passe por entre os zagueiros. A bola passou. Tentativa de passe. Mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Ele deu um chute forte pra frente Tudo Um passe rasteirinho, beleza É, Everton William Arão Gabriel Canteiros Fez o passe por entre os zagueiros Olha que chance pra chutar Tocou, gol Desse jeito não tinha como perder o gol Ficou fácil demais É, Everton É um cara oportunista Sabia onde se colocar Sabia onde ia a bola E a gente só sabia que essa bola ia acabar a mesma entrada Com o cara que não fez pra conseguir jogar Então voltamos ao jogo 1 a 0 É, nessa hora não sei se eu queria ser técnico ou não Eu queria ter o salário deles pra definir se eu continuo com essa equipe Se eu mudo a forma de jogar, se eu coloco outros jogadores O fato é que ele não tem muito tempo não pra pensar sobre isso É, Everton E agora vai fazer o que com a bola? Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu pra fazer mais nada Espetáculo de lançamento, hein? Everton Gabriel Gabriel É, Everton Gabriel Chegou e cortou Zé Roberto Essa bola aí, rapaz Foi lá pra frente Zé Roberto Perdeu o bico nela Lá pra frente Olha só que bola enfiada pelo alto Está encerrada a partida